E ontem nós tivemos a primeira prova, a prova da primeira fase, na verdade, da Unicamp, né? Que em 10 anos registrou o segundo menor índice de abstenção. Quem vai trazer o balanço pra gente é a Lucimeira e Ramalho, tá chegando por aqui. Boa tarde, Lu. Oi, Júlia. Ótima tarde pra você, pra todo mundo que tá com a gente. Júlia, dos 63 mil e quatro candidatos que fizeram a matrícula e pretendiam vir pra prestar a prova, 4.515 não compareceram. Falando assim, é um número alto, até 4 mil candidatos não compareceram, mas, como você disse, é o segundo menor índice de abstenção, ficando em 7,2% no geral do vestibular da Unicamp. Só que em Campinas, Júlia, a abstenção foi um pouquinho maior, 7,9%. Então, são candidatos aí que disputam, né, uma das 2.537 vagas dos 69 cursos disponíveis na Universidade de Campinas. O pessoal aí bastante atento, todo mundo veio pra prova, chegando no horário, né? Tinha a questão da prova ter sido realizada pela primeira vez no período da manhã, tinha também a previsão de temporal, por sorte a chuva não caiu com intensidade, então o pessoal conseguiu chegar no horário, fazer a prova e no domingo à tarde já estar mais tranquilo. Agora, Júlia, o pessoal já fica aí mais atento pras próximas datas, né? A prova que foi aplicada ontem já está disponível pro pessoal dar uma olhada aí no site da Conveste, né? Já entrar ali, dar uma olhada, reolhar, verificar novamente as perguntas. Depois, na quarta-feira, já tem o gabarito das questões também no site da Conveste. Então, o pessoal vai poder entrar pra já dar uma olhada e já ter uma noção ali, o que acertou, o que errou, o que a pessoa achava que tinha acertado, de repente não foi tão bem assim ou até o contrário, né? Colocou ali chutando uma resposta, mas acabou acertando na quarta-feira, o pessoal já pode fazer aí, então, a verificação desse gabarito. E aí depois, Júlia, vem aquela questão que todo mundo espera, né? Olhar a lista de aprovados que sai no dia 22 de novembro dessa primeira fase e ver o nome ali entre os aprovados, pra então já se preparar pra segunda fase que acontece no dia 1 e 2 de dezembro. E boa sorte pra todo mundo, né, Júlia? Só deixar um ponto importante aqui. Nessa primeira fase, teve uma questão que foi anulada, a questão de número 53. Segundo a Unicamp, né, a organização, a Conveste, devido a um equívoco no enunciado, então, um ponto vai ser atribuído a todos que fizeram a prova ontem pra não ter nenhum problema. Então, a questão de número 53. No mais, boa sorte pra todo mundo aí, que o pessoal veja o nome no dia 22 de novembro, fique feliz e já esteja preparado pra segunda fase também, né, Júlia? Eu volto aí com você. É isso aí, Lu. Obrigada pelas informações. É isso aí. É isso aí.